Cuidados básicos com o seu órgão. Eu trouxe aqui um resumão de cuidados que todo homem deve ter com o seu órgão para manter a funcionalidade dele em dia. São coisas que todo homem tem que fazer. Primeiro, evitar o desuso. Você tem que usar o seu órgão, seja ele no ato sexual, seja se manipulando ou se você não quer nenhum e nenhum outro, você pode utilizar bombas a vácuo. O importante é fazer com que esse órgão receba oxigenação e circulação para manter ele em funcionamento. Todo órgão do nosso corpo que não recebe a oxigenação e a vascularização, ele atrofia. A falta de ereção no seu órgão causa o desuso e o desuso é só prejuízo. Dois, higiene. Você tem que lavar, tem que limpar. Toda vez que você for tomar banho, puxa aquela pelezinha, tira os esmégimas que ficam ali na região. Que são peles mortas, oleosidades do dia a dia, respingos de urina, respingos de outros organismos externos que se reúnem ali durante o dia. E todos os dias devem ser retirados para evitar infecção, evitar problemas que você precise tratar. Qualquer problema no seu órgão afeta a sua ereção e a sua potência. Então, vamos evitar qualquer processo inflamatório nessa região. E para evitar, é só lavar. Três, não ter relações com ele meia-vida. Evitar essa penetração. Quando você tende uma introdução nele molenga, o que acontece? Ele dobra. E quando ele dobra, pode acontecer lesões. E essas lesões causam o quê? Uma doença de perionite. Então, você tem que evitar que o seu órgão fique torto no decorrer dos anos. E evitando é só você maneirar aí nas tentativas de penetração com ele molenga. Faça mais estímulos, espere ele ficar com a sua potência máxima, para você conseguir uma penetração sem que ele possa dobrar. Quatro, evite excesso de pornografia. Quem assiste muitos vídeos, quem se manipula muito, causa falta de sensibilidade no órgão. Você se torna um ejaculador retardado, ou você condiciona o tempo da sua ejaculação de acordo com o tempo que rola um vídeo. Então, você começa a mandar mal na cama, porque você perde o controle. E quem controla você é o seu órgão. Além de você demorar muito para chegar lá com uma mulher ou com um homem na hora da relação. Então, o excesso e o consumo desse conteúdo faz o teu órgão perder a sensibilidade. E cinco, durma sem cueca. O fato de você dormir de cueca, você prende as ereções noturnas. O órgão se levanta toda noite para fazer os seus exercícios, que são as ereções noturnas, que já tem vídeo no canal falando sobre elas. Mas, quando você está de cueca ou com uma roupa muito apertada, o que acontece? Você força essa ereção a ficar para um lado ou ficar para outro. Você não deixa ela acontecer naturalmente e o seu órgão se levantar para a direção que ele deseja. Então, você involuntariamente está obrigando ele a ficar ali com uma ereção torta. E isso vai gerar curvatura. E essas curvaturas vão te prejudicar depois nas penetrações, onde você sempre vai estar enrando a mira. Já vai dar aquelas dobras mais agressivas. E isso gera trauma. Trauma gera placas e placas viram doença de perine também. E seis, evitar relações sexuais onde a parceria fica por cima. E essa parceria ou está muito afobada, ou está muito descontrolada, ou até mesmo com bebida alcoólica no organismo. Porque ela pode quicar e, na sentada, bater o seu órgão, dobrar e tudo se repetir. O processo de dobra, processos inflamatórios, placas. Placas geram a doença de perine, como eu já citei, que é a curvatura. Então, toda posição que a mulher fica no comando, você observa bastante essa mulher. Se ela não sai totalmente e tira o órgão de dentro, para fazer as picadas. Porque uma picada que bate errado, pode até quebrar o seu órgão. Então, preste atenção nisso também. É uma coisa boba, mas deve ser prestada atenção. Para você não ter problemas aí com a sua ereção. Dito tudo isso, é só seguir a risca. Que você vai ter um órgão de qualidade, potente, saudável. E é, resumidamente, tudo que você precisa fazer para a qualidade do seu órgão. Um beijo e te encontro no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você que não tem órgão, compartilha esse vídeo com quem tem um órgão. Porque é necessário. É uma informação bastante interessante para quem tem um órgão aí e não cuida direito. Ou cuida mais ou menos. Um beijo e se inscreve no canal para continuar voando. E a gente continuar aqui todos os dias trazendo conteúdos para você.